Fala gente boa e bonita, grande abraço, eu sou Júnior Ximenes, a poesia de Cordel eu sempre vou valorizar. Foi o Cordel que fez com que a nossa gente reconhecesse o Nordeste e muita gente tivesse curiosidade e quisesse vir pro lado de cá. Eu fico triste quando vejo o Cordel sendo deixado de lado, a coisa nordestina sendo abandonada e ninguém mais valorizando como um dia deveria valorizar. O Cordel denunciou as mazelas, mas mostrou a força, a coragem do homem nordestino, mostrando que onde ele bota a mão, com certeza do problema vai ter a solução. Fiquei muito feliz com os poetas e currais novos do Rio Grande do Norte que eu vi a declamar sua poesia de uma maneira simples, gostosa de escutar. É liberdade que o povo precisa e a poesia a gente não pode deixar se acabar. Vamos conferir um pouco, eu não sei quem foi que divulgou, só sei que vi lá na descrição que é de Currais Novos, Rio Grande do Norte. Parabéns a vocês pela bela ideia, é esse tipo de ideia que a gente deve divulgar pra que outras pessoas de outras escolas possam copiar. E ainda mais quando se trata de criança, que é o futuro do Brasil que a gente tem que ajudar. Vamos ouvir os meninos de Currais Novos do Rio Grande do Norte que eu quero mais uma vez admirar. Roda aí meu irmão. Sou das terras potiguares de um lindo julhão, sou fruto da raiz do poeta Fabiano, eu sou Chico Daniel, sou saudana no cordel, sou casco do meu irmão. Sou Clara, sou Maria, escrevo lindas poesias, sou criança que declama a vida cotidiana, sou da terra santa que canta, sou de carnal, meu Deus do céu. Declamo meus versos com toda clareza, procuro passar todo o meu sentimento, os versos viajam no meu pensamento e saem do peito com toda pureza. Eu falo do amor pela mãe natureza, também das feridas que a vida causar. Eu sinto, eu choro, eu faço chorar, eu abro pro povo o meu coração, eu solto meus versos aqui no sertão e vão ecoar lá na beira do mar. Meu nome é Moisés, sou daqui do sertão e trago a poesia dentro do meu peito. Embora criança já sou satisfeito, pois trago comigo muita gratidão. Carrego meus versos nesse matulão e é daqui que sai todo o meu pensar. Sou como a chuva que vem pra molhar. Sou de amor, esperança e felicidade, trazendo a poesia e fertilidade nos dias de galopos na beira do mar. Sou Ingrid e Natália, escrevo com primazia, sou filha de pau dos ferros, cidade que tem magia. Declamando eu me garanto, pois levo pra todo canto a poça da poça. Venho trazer aí meus versos e imagens do meu torrão, a digital do meu povo pintada no coração com a tinta da bondade. Tracejado de amizade, viva em cada processão. Se o mundo tivesse acordado, deixaria acontecer. Uns poucos querendo mais, já tendo terra e poder, e muitos pedindo pouco sem ter um pouco a comer. Sou João Vitor de Oliveira Batista, sou um povo poeta e um povo cordelista. Tenho 13 anos de pura rendade, de fé, esperança e de amizade. Do chão patiguar sou uma semente, raiz infiltrada no berço poético. Meu dom de poeta também é genético e dos meus colegas não sou diferente. Sou tolo, traquino, teimoso e decente. Gosto de correr, viver e brincar. Declame proviso no meu linguajar, no palco transmito verdade e estilo. Eu sou o Tiago e depois o Camilo, cantando galope na verdade. Me chamo Davi, gosto de poesia e trago no peito o sangue da rima. Sou filho de Sama e de Jadisson Lima. Deus me concedeu essa fé da alegria. Eu vou espalhando no meu dia a dia o verso que trago. No meu declamar, gosto de cuscuz de ler e pintar. Já digo sem medo que sou um poeta. E é Deus que cuide e guia essa seda. Nos derrte galope na vida. Eu sou Samuel, lá de Santa Maria. Fim de Jane Cleide e de Lênios Elias. Neto de seu Chico e Dona Maria. Da negra Francisca e seu João Elias. Dizendo poesia sem medo de errar. Cantando galope na beira do mar. Eita coisa boa. Coisa maravilhosa da gente apreciar. Agora vocês estão ganhando mais um fã que vai procurar pesquisar sobre onde vocês moram, onde vocês estão a estudar. Quero parabenizar essa escola que é assim que nós temos que aprender. E além desse aprender, a gente também tem que ensinar. Quem colocou essa disciplina, com certeza o Brasil e o mundo vai estar a ajudar. Quero parabenizar a vocês do Rio Grande do Norte. Que estão a uma das coisas mais lindas do mundo a preservar. Que é o cordel. Seja cordelista, seja onde for. Pode ter certeza que aí é a lei do amor. Sempre, sempre, sempre vou gostar. E na voz de criança fica muito mais bonito. Tenho a esperança de que tudo vai melhorar. Fiquei muito feliz porque estou vendo agora novamente o que é bom aflorar. Parabéns a vocês da escola que eu não sei de onde é. Acho que é de pau dos ferros. É de Corrais Noves, no Rio Grande do Norte. Se for, boa sorte. Que Deus continue a lhes inspirar. Para que vocês possam levar poesia para o Brasil e para todo lugar. Alegrando o coração e fazendo o que é bom no peito da gente despertar. Grande abraço de Johnny Chimenez, radialista aqui de Ipú, Guaraciaba do Norte e São Benedito, no estado do Ceará.